Contra a Gonaise tem que correr, correr lá pra Vela de Gonor, porque ela tá sendo atacada. Mas tem que ir o mais rápido possível pra lá. Isso é verdade, eu não tô treinando pra isso. Ah, eu vi isso aqui. Por que você não foi treinar comigo? Porque o Sasuke queria me ensinar uns negócios novos, malocão. Ah, mas daí ele não podia ir muito comigo. Mas é porque ele falou que era um treinamento diferente, daí o Naruto queria te treinar, daí o Naruto falou que queria treinar contigo sozinha. Ele me deixou numa ilha abandonada? Com isso é treinar junto. Aí já não é problema. Deixa eu ativar, calma, deixa eu ativar meu Tiago aqui, senão você vai ficar na minha frente, tá aí. Não, mas eu treino bastante, já aprendi muita coisa nova. Aprendeu muita coisa? Deixa eu voltar mais forte, só que... Oi? Aprendeu muita coisa? Sim, eu fiquei forte pra caramba. Ah, eu também? Ficou? Fiquei. Por que você aprendeu novo? Eu? Eu aprendi o Shidori. Ah, que da hora. Aham. Mas enfim, não tem eficaz esses papinhos aqui, porque não faz sentido. A gente tem que salvar... É, mas vai saber. Eu não sei, vai que o Naruto e o Sasuke conseguiram proteger o Kononu. Às vezes nós estamos indo correndo assim, bem à toa. Vai que eles protegeram lá tudo, porque eles são fortes, né? Então, eu tô com medo disso. Eu realmente tô com medo da gente chegar lá e... O quê? Tá tudo ferrado. Eu acho... É, é... Quando, na verdade, quando ela já tava lá, já tava ferrada ela. Mas eu acho que ela não vai tá mais tanto, porque o Naruto só deve ter protegido. Porque o Naruto me deixou lá e falou, agora eu tenho que ir lá voltar a proteger a vila. E pum, sumiu. Ele falou mesmo ou só sumiu? Não, ele falou mesmo. Sumiu. Ah, tá. Daí eu observo. Então, eu não fiquei brabo, né? Porque faz sentido. É, então, né? Ele é Hokage, ele tem que proteger a vila. É o dever dele. Sim, e daí, só que eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se era só o Orochimaru que tava atacando. Não sei se tava a Katsugi por trás disso também. Porque pode ter também, né? Que não sei se sabe, a Katsugi lá queria destruir Konoha também. Sim, eu sabia. O Hokage ainda falou que o Pen queria destruir Konoha. Lembra que dia que ele falou? Eu lembro, eu lembro. Sim, aquele dia lá que a gente tava na prova... Prova Chunin. No exame. É, no exame Chunin. Meu caneco furado. O que aconteceu? Meu Deus. Tá tudo arrebentado aqui, mano. Então. Canei todo mundo aqui. Eu não lembro isso. Cadê todo mundo servidor? Isso tá muito errado. Só tem a gente aqui. Só tem nós. Todo mundo sumiu. Cadê o Sasuke? Cadê o Naruto? Então. Pera. Espero que isso não seja nenhuma brincadeira. Calma, você tá vendo? O que é aquilo lá na frente? Então. Caralho. Eu acho que... Não, não acredito nisso. E é morazador. O Maikona já tá aqui já. Mas vem pra cima. E ele já viu nós. Então. Ferrou. Ferrou muito. Ele vai querer matar nós. Vai mesmo. O que a gente faz agora? Vou atacar essa churquinha gigante na cabeça. Depois ele larga a mão de ser besta. Eu vou atacar a mão do mais explosivo. Eu... Nós erramos tudo. Eu vou acertar. Treinei pra isso. Nós vai. É tudo morrer aqui. Eu já vou dar tchau pra esse ser. Eu já tô indo embora. Já tô procurando outra. E se a gente não recomeça do zero, sabe? Pegar uma... Vai morrer aqui. Tá. Ah, vamos lá. Vamos. Não temos escolha. Caraca. Eu vou deitar. Caramba. Meu Deus. Meu Deus. Que isso? Boa pergunta. Eu vou por cima? Não sou nem louca. Nossa. Me explodiu tudo. Tá explodindo tudo. Caraca. Sou filho da mãe. Já tô aqui descendo a lenha nele já. Nossa, mas ele é forte pra caramba. Ô, amor. Vai me ajudar aqui. Tô querendo chidourinho aí. Não. Não tem que atacar chidourinho. Você tem que vir me ajudar. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Calma, calma, calma. Cuidado. Cuidado. Volta, amor. Volta pra cá. Volta pra cá. Volta pra cá. Vou tacar essas coisas nele aqui. Nossa senhora. Eu acertei uma boa nele. Não tá, seu filho da mãe. Seu deitado da Katsuge, mano. Você é nosso inimigo. Nossa senhora. Tanto de jurequim. Que loucura é essa? Moré, eu fui na época. Nossa, o tanto. Calma. Aí eu vou usar. Eu tenho meus truques na manga aqui também. Vou usar meu rasenga. Acertei. Meu Deus, não tem nada nele. Caraca. Eles estão... Socorro. Toquei o chidourinho nele. Acertei? Não sei, não sei. Ele é muito forte. Calma, vamos voltar. Vamos aqui pra cima. Vamos tentar correr dele. Tá, tô aqui, tô aqui. Eita, eita. Vem pra cá. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Caraca, o que os caras da Katsuki tão fazendo aqui? Eles querem eu, né? Porque eu não sei se eu te contei, irmão, mas o Naruto, ele fez uma coisa que meio que uma coisa que não era pra fazer, mas ele fez essa coisa. Tá, 90% das coisas não era pra ele fazer e ele faz. Então, eu agora eu sou um Jinjuriki. Como assim? Explica direito essa história. Então, eu... Sim, o Naruto, ele é um Jinjuriki. Ele passou uma parte da cube dele, que é um biju, que é um monstro, pra mim. Sim, sim, assim é a cube. Ele passou pra mim. Ele passou a metade da cube pra mim. E a Katsuki, ela está atrás de todos os oito... Desculpa, os oito bijus. E daí agora, como tem um pedaço dele... Eles querem eu. Ele tá ferrando a gente. Mas eles não podem, porque se eles pegarem isso, conforme o Naruto tá me falando, eles vão conseguir liberar o biju de dez caudas. Aí ferrou, aí ferrou. Aí ferrou tudo. Aí pronto, aí o mundo acaba. Sabe esse mundo aqui, nosso aqui, bonitinho, que nós joga? Então, acabou. Não pode ferrar esse... Exatamente, não vai existir mais. Ele joga aqui, não vai existir mais. O Deidara tá brincando com nós. Ele tá brincando, ele só tá se divertindo. Eu tô atacando a nossa humana explosiva. Não adianta, ele só tá se divertindo. Ele tá ali, ó. Tipo, nós ataca, ele fala. Então, o que vocês fazem mais? É basicamente isso. Ele nem sequer fala com nós. Tipo, nós não tá no nível dele pra ele falar alguma coisa. É basicamente isso. Vou acertar, quer ver? Não, você me acertou, amor. Você me... Nos acertou, tá? Vamos. Vamos continuar aqui. Ai, que raiva. Nossa senhora. Meu Deus. Agora eu acertei. Agora acertou, mas o problema é que ele me acertou também. Vai, 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 vai. Vamos tentar, vamos tentar. Vai, vai. É, só que agora, ó. Se agora ele tá... Ele tá ficando mais nervoso, né? Ih, é zidoido. Amor, fui lá, amor. Ativa o seu sharinga. Eu não sei. Faz alguma coisa. Meu Deus. Até eu poder concentrar aqui o meu... Meu chakra natural. Tenta segurar ele que eu vou tentar usar o meu chakra natural aqui. Tô atacando um monte de canais explosivos nele. Calma, isso aguenta mais um pouco. Eu vou tentar entrar em modo Sene. Ele tá fugindo. Calma, calma, calma. Só mais um pouco, meu. Só mais um pouco. Vem, 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 vem. Só mais um pouco. Só mais um pouco. Ai, amor. Ah, aí. Tô no modo Sene. Agora sim. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Agora sim. Cadê, 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 cadê? Aqui. Nossa senhora. Nossa, agora... Meu Deus do céu. Só que o problema é que eu não consigo controlar muito bem isso aqui ainda. Nossa, foi! Boa. Caraca, isso aqui... Isso aqui usa muito, muito, muito o meu chakra. Eu já tô sem. Só que você viu que eu derrotei ele com um soco. É, eu vi. Calma, eu preciso recuperar meu chakra. Eu tô sem chakra. Você não consegue tão ser um pouco de chakra pra mim, não? Os outilhas, eles podem fazer isso. Então, eu não sei se eu consigo. Tenta concentrar. Calma, pega na minha mão. Tenta ver se você consegue alguma coisa. Aí, 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 aí. Foi? Foi, foi um pouco de chakra. Caraca, agora eu tô bem melhor. Acho que agora eu quero ver se eu consigo usar a energia natural de novo. Eu queria aprender a usar o chakra da Kyuubi, só que ainda ela não me aceitou. Então, tipo, o Naruto selou ela e eu não consigo utilizar. Que droga. Ah, mas... Mas, pra um lado é certo, né, amor? Imagina se eu perco o controle e invoco a Kyuubi aqui. Ah, então. Não, apesar que a Kyuubi é amiga dele, né? Então, acho que não ia acontecer nada. Mas o problema é que eu ia morrer. Ah, então. Então, amor. A Kyuubi é amiga dele. Sabe, mas eu quero falar uma coisa que ferrou de novo. O que que tem aqui? O que que tem aqui? Tem um outro louco aqui. Só que ele não viu eu aqui ainda. Calma, não, calma, calma, calma. Não faz, não faz. Não faz movimento bruto. Calma. Porque eu tô no pó da gaita, né? Eu tô sem chakra, praticamente. Eu não sei. Eu não vou sim. Eu tenho. Eu tenho, bastante. Pelo menos que eu tô no pó da gaita aqui. Só que só você sozinha não vai conseguir. Sabe como é verdade? É. Se o deitar é que nós dois peitamos ele, eu entrei no meu modo mais forte e demoramos tudo aquilo. Sim. Isso é muito bizarro. Então é, esse daqui é forte também? Ele não parece ser um cara fraco. Então, calma aí. Deixa eu ver se eu consigo ir por cima pra ver quanto... Se ele parece alguma coisa. Deixa eu ver. Eu tô indo por cima das árvores. Eu vou tacar uma shurikini. Será que vai acontecer alguma coisa? Tenta. Ele já me viu. Ele já me viu. Ele já me viu. Ferrou. Agora vai. Agora vai. Nossa senhora. Meu Deus. Meu Deus, ele pareceu fortinho. Não é tão forte. Meu Deus, meu Deus. Ele é forte sim. Eu não sei se é porque eu tô muito fraco. Toma. Talvez seja. Nossa, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Meu Deus. Ferrou. Calma. Toma. Foi? Acertei? Acertou, mas ele simplesmente não aconteceu nada com ele. Ah, já tá na hora, né, meu? Acho que não sei se você percebeu, mas tá na hora já, né? Pronto. Vai, vai. Meu Deus do céu. Arrebenta ele, arrebenta ele. Nós temos que destruir. Caraca, cadê o Naruto? Cadê o Sasso? Foi. Nossa, boa, amor. Você tá forte, mimi. Eu tô muito ferido. Sério, eu tô muito, 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 muito cagado. Tu tem chato? Eu não, não tenho nada. Vem cá. Calma. Eu já tô conseguindo recuperar com a energia natural. Só preciso me concentrar mais um pouco aqui. Caraca, eu tô muito cansado, velho. Caraca, eu tô muito cansado, velho. O que aconteceu com o Naruto e o Sasuke? Eu não sei. Eles sumiram. Será que eles estão mortos? Será que eles não estão usando isso pra testar a gente? Aproveitando isso daí pra testar uma cena. O cara joga tanto tempo aqui pra... É que eu tô desesperada. Sim, o cara joga tanto tempo aqui pra se tornar o Hokage, pra abandonar todo mundo no dia mais importante. Então, é que eu tô desesperada do que tá falando qualquer droga. Ah, entendi, entendi. Mas vamos pra cá. Vem aqui pra cima aqui pra nós ver se nós conseguimos encontrar mais algum inimigo. Tá indo. Tem, não tem. E com certeza o Orochimaru... Então, eu não sei o que nós fazemos agora. Nós vai ter que ficar... Vai ter que procurar o Naruto e o Sasuke ver onde tá o resto dos inimigos. Porque nós já tá aqui na entrada de Konoha ainda. Senão vai ficar mais destruído isso daqui. Se a gente não dar um jeito. Não vai, não tem ninguém. Tá tudo acabado. Eu tô sentindo o chakra pra cá. O inimigo pra cá. Vem, amor. Calma, mas... Eu preciso me recuperar um pouco. Eu sou tudo quebrado. Tô tudo... Calma, eu preciso me recuperar. Eu não consigo. Tô no zero. Tô sem chakra. Eu encho meu chakra e ele zera de novo. Meu Deus. Tô muito fraco. Tô muito fraco. Acho que eu não devia ter usado logo o modo Senna. O modo Senna é uma transformação que eu tenho que eu uso muito chakra. Eu não pensei nisso. Eu devia ter esperado mais sinal se tivesse alguém mais forte. É, mas eu ia imaginar. Ah, o Deidara tava quase... Não conseguia matar ele. Era difícil. Ah, eu também fui meio burra. Devia ter usado o Sharingan antes. É, devia ter usado o Sharingan antes. Isso é verdade. Tá. O que nós tem que achar agora é o Sasuke... É o Naruto. Ou... Qualquer outra pessoa que possa ajudar. Não, mas se eles morreram... Ou foram derrotados... Quem que é o reto dos inimigos nossos? Então... Azedou. Azedou não foi a pouco. Então... O que a gente faz agora? A gente... Nós tem que ver se... Nós tem que ver se a Nena consegue achar algum sobrevivente pra cá. Não, não vamos quitar, não. Não? Eu sei. Não sou louca. Não batalhei tudo isso pra nada. Vamos ver se a Nena consegue achar algum sobrevivente. Vamos pra um canto. Eu não consigo correr direito. Ó, tem um... Tem dois ali. Quem que são esses loucos? Tem um cara que tá na roupa do Batman. Que doideira é essa? É o Nena. Tá. Eles são... Nossa, tem esses dois sobreviventes? Todo mundo que eu coloquei aqui no servidor? Acho que sim. Meu caneta. Só o Matheus e esse Ricardo. Será que tem alguma coisa aqui? Pra entrar? Não. Não tem nada aqui. Não tem ninguém. Nem olhando por cima dá pra achar alguém. Não. Tá tudo... Tá destruída. A Konoha inteira foi destruída. Simplesmente isso. Eu vou... Errou. Agora eu preciso achar o resto dos inimigos. Que tão por aí matando alguém. Sei lá. Terminando de destruir as coisas. Ou até mesmo... Eles podem ter raptado o Naruto também. Porque o Naruto é um Jinjuriki. Ah, isso é verdade. Pode ser verdade. Então provavelmente... Vai ter um inimigo deles aqui. E os outros tão levando ele. Mas quem será que vai tá aqui? O Orochimaru? O Pain? A gente vai ter que dar um jeito de achar essa pessoa. Eu não sei. Não sei. Eu tenho medo de quem encontrar aqui. Porque... Sei lá. E aqueles dois já eram fortes? Então, isso é o problema. Se aqueles dois já eram fortes pra caramba... E a gente ainda nem tá... Tipo, avançado. Não. A gente tá fraco. Sim. Se eu conseguisse usar a Cube, pelo menos... Sim. Só que eu não consigo nem isso ainda. Caraca, olha como tá a Konoha. Pelo menos o... O Naruto te treinou bem? Acho que sim, né? Pelo jeito que tu tá. Tá forte. Não, ele me treinou até. Eu fiquei num lugar muito doido. Lá só tinha negócio de chakra natural. É um bagulho mal doido. Eu tenho que, tipo... É, maluco. É verdade. Eu tenho que sentir, tipo, a energia natural. É muito difícil. Que bizarro. Só que eu não consigo ainda ficar. Eu só consigo ficar um minuto nessa forma. Ah, entendi. Eu não consigo controlar muito bem, mas... Olha a Konoha. Ela está horrível. Isso daqui tá ridículo. Não, já era. Eu quero ver pra construir tudo isso aqui de novo. Nossa vila foi destruída. Isso é triste. Destruída? Foi aniquilada. Foi aniquilada. Não tem... Não tem sacre disso daqui. Não tem ninguém. Olha isso aqui. Meu Deus. Não é possível. Cadê a casa que tinha aqui, no meio? Então... Cara, quem conseguiu destruir tanto essa vila assim? Deve ter um poder, tipo... Incrível, né? Incrível. O cara deve ser, tipo, um deus. Ele simplesmente derrotou o Naruto e o Sasuke junto? Só pode? É, porque olha o estado. Porque nem o Sasuke nem o Naruto abandonariam Konoha. Ferrou. Se um cara conseguiu destruir os dois que são nossos sensei, e o que nós dois vai fazer aqui? Cadê o Admin? É, Shunin. Cadê o Admin? Vai saber. Essa zona não tá aqui, né? Óbvio. Claro. Sempre quando a gente precisa não tá aqui. Ih, o caneco furado. Tá tudo arrebentado. Eu só preciso me recuperar um pouco, amor. Só um pouco. Tá bom. Eu preciso me recuperar um pouco. Pelo menos ter mais um pouco de energia natural pra ver se eu consigo utilizar mais uma vez no meu modo seno em caso a sensação fique preta. Aparece alguém, sim. Sim, caso piore tudo. Porque daí, né? Sim. Pra nós não morrer. Porque... Desculpa, mas eu tô com esse pressentimento. Que eu acho que nós vai acabar morrendo se continuar assim. Isso é verdade, porque a gente não sabe a força dos outros. Sim. A gente não sabe nem quem é que tá aqui. Sim. Se a gente tivesse uma noção... Isso é o problema. Eu não sei. Eu tô com medo. Sério, eu tô com medo pra caramba. Porque eu não tô tão forte. Eu vim todo emocionado, achando que ia ser fácil, mas eu dou de cara aqui com o grupo da Katsuki. Nós levamos sorte de ter derrotado aqueles. Será que tá por trás disso? Sim. De tudo isso. Nós levamos muita sorte. Sim. E o que eu percebi que era estranho... Não sei se você viu muito bem, mas... Eles estavam com cara de morto já. Parece que eles foram renascidos. Tipo, zumbificados? Sim, parece que, tipo, empocaram eles de novo. Deve ser até por isso que eu não estudei destruir. Mas que estranho. Quem quer fazer um troço desse? Quem quer evocar os mortos de novo? Que loucura é essa? Então, aí é que tá. Tipo, porque eles... Eles estavam estranhos, mas eles não estavam tão fortes como o potencial do que eles falavam pra mim. O Naruto falou pra mim quem que era a Katsuki. Pior que o Deidara já estava morto, conforme o Naruto me falou. E ele estava ali. Nós lutamos contra ele. Só que ele estava estranho. Ele estava meio marrom. Eu sei lá. Ele não estava estranho. Meio marrom. É, sei lá. Ele estava meio bugado. Estava meio despedaçando. Isso é fato. Meu Deus, velho. Que isso? Ué? Você viu que atacaram o poder ali? Vi. Vamos sair aqui. Vamos sair aqui. Vamos sair aqui. Vamos sair aqui. Vamos, vamos, vamos. Vamos sair aqui. Meu Deus. Porque eu ainda não recuperei nada. Eu não consigo ativar o modo Senna. Não adianta. Eu não vou ficar aqui sem ativar o modo Senna. Sim. E por mais que eu esteja forte também, Senna, eu não vou conseguir. Não, vai saber se é só um mesmo. Então? Se for só um, um derrotou dois. Aí é que tá. Vamos ficar aqui. Ai, eu, 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 sério, galera. Eu não sei o que eu faço. Tá, tá difícil, mano. Sério. Ferrou. Ferrou. A guerra ninja. Começou, mano. Ai, caraca, mano. A vila de Konohu está inteiramente destruída. E o Naruto Sasuke não está aqui. Realmente, a Duda não sabe o que faz. E agora? O que que nós faz, mano? Ferrou. E aí, eu, 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 Obrigado.